Estamos de volta com o Bola na Área, né, Son? E agora, aqui a propaganda é séria. Isso. Son, o Walter Bernard, gostaria de saber de você, Son, se dos cinco jogos do Galo, quatro vão ser em Belo Horizonte, o Galo sai em vantagem sobre os outros times candidatos ao título? Eu não tô lembrando aqui os adversários, mas é uma sequência muito boa. É, começa o Vitória, né? É, é jogo, também é aquela história, né? Tem que fazer três pontos, porque um vacilo dentro de casa aí complica. Júlio César, boa tarde, vaquinha. Cá, 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 cá. É, dá corda, dá corda, Júlio César. Marcelo Oliveira, Gabriel no lugar, Ronaldo, pelo amor de Deus, abraços, vaca, nova era. É, a turma já tá incorporada, o espírito. Até é o seguinte, tem que ver se nesses dez dias o Ronaldo vai se adaptar, né? É. Porque ele mesmo disse que não tá jogando o que ele quer jogar e tal, então vamos ver. Então vamos lá. E o Cruzeiro? Cruzeiro de volta pra casa, para uma... Sorrir, chegar rindo à toa, porque afinal de contas foi uma bela vantagem na Copa do Brasil. Cinco a Tchú. Vamos lá, Andres. No retorno a Belo Horizonte, sorriso no rosto. Mas poucos jogadores voltaram do Rio de Janeiro depois da goleada por cinco a dois em cima do Botafogo. É que hoje eles estão de folga. Tem o sábado livre pra descansar. Sempre quando tem uma folguinha a gente precisa aproveitar, recarregar a bateria pra continuar nessa pegada aí, porque aqui a pegada é grande. Para manter o sorriso e sair bem na foto, o pensamento dos jogadores celestes é um só, para depois do descanso. Tem que trabalhar. Só trabalhar, confiar no que uma faz e as coisas vão sair. Pois é, sou um salvador. Voltar pra casa com esse sorriso, o Cruzeiro tá se acertando. O que que tava errado, cara? Que deu certo. Foi igual a seleção brasileira, só chegar e acertar? Não, eu também. Bem, mas é bom lembrar dos reforços, né? Além do Mano, o Sobis, o Ábila, que é o centroavante que a gente tá falando aqui, aqui nesse programa a gente falou isso desde o começo do ano. Então, o grande problema que eu observei foi esse de o Cruzeiro demorou pra trazer os reforços que precisava, pra definir. Então, o Paulo Bento não se adaptou muito bem, demorou e tal, mas é bom lembrar, o Mano chegou e contou com os reforços que estão aí. Agora, não adianta ficar discutindo, David, Paulo Bento, o importante é que o Mano chegou e deu uma arrumada no time. A lamentar só o seguinte, tivesse contratado um treinador com um perfil diferente no começo do ano, talvez o Cruzeiro estivesse hoje disputando até o título do Brasileirão. Mas, dos males o menor, deve fazer um segundo turno muito bom e tá se ajeitando. Mas, volto a dizer, o time ainda mostra algumas falhas, principalmente na defesa. Por isso que eu casei com a mulher baixinha, né? É, dos males o menor. Alsonia, um abraço pra você, hein, Juiz de Fábio. Você vai almoçar em casa, ué? Ou não. Marlon, essas lesões do Cruzeiro seriam por conta do Paulo Bento que forçou demais o time? Não, não vejo isso não. É muita lesão, assim, não. Não, e é bom a gente lembrar uma coisa, alguns jogadores já vinham com histórico de contusões. O Elber, por exemplo, é um ótimo jogador, mas sempre isso não foi Paulo Bento. Pois é, e aqui, ó. Cadê o... Peraí, boa tarde, vaquinha, já falei isso aqui. Aí mesmo, é o próprio Marlon mesmo. Cadê o Mike lateral direito? Esse Lucas é muito ruim. Pois é, o Mike também teve muitas chances e parece que em um determinado momento não conseguiu assumir a titularidade, oscilou. Mas que há uma reclamação quanto ao futebol do Lucas. Ah, o Lucas precisa simplificar, espanar logo ali dentro da área. Tá bobeando demais. E agora, para, para tudo, para tudo. Agora, por determinação do TRE, titulares, reservas e encalhados, TRE, interrompemos a nossa programação para o horário futebolístico eleitoral gratuito. Vamos ver quem é o candidato a pedir algo além do seu voto, treinador de confiança. No Corinthians, ele se destacou. No Cruzeiro, segue a carreira, só que no banco, Marciel. É ele que pede o seu voto para jogar. Chega! Quem gosta de banco é bancário! Não, não é! É mais um, tá aí. É mais um. Agora, estão falando aí que o próprio Corinthians estaria interessado na volta dele, que ele não tem... Jogou, na verdade, uma ou duas partidas só. Mas é interessante. É interessantíssimo. Quando ele veio... Veio. A turma lá do Corinthians reclamou. Não é para mandar para o Cruzeiro e tal. Quase quebraram o clube. É. E veio para o Parísio. Falei, poxa, chegou um reforço aí que vai jogar. Ainda mais que mandaram o Willis para lá. É. O Willis. É. O Willis também que foi para lá e... Mas começou a jogar. Pelo menos está jogando lá. Começou, mas lá teve... Voltou. Minas Gerais... Minas Gerais é uma mãe. O pessoal vem para cá, assume titularidade, vai para São Paulo, é uma dificuldade. A turma do Atlético foi para o Corinthians também e já está com problema. Então, o que acontece? Esse jogador aí veio como a grande promessa que era do Corinthians e que veio para o Cruzeiro. Mas não entra no time, não joga, então não adianta ficar aí. Não adianta ficar aí pedindo votos de confiança. O som só para ressaltar aqui, o Walter Bernardo. Obrigado, meu Walter. Fala para o som aí, que os próximos adversários do Galo serão Vitória, feriado, na quarta-feira, Fluminense, Esporte, Cruzeiro, Inter. Cinco jogos e quatro em BH. É, o Cruzeiro aí já é uma situação diferente. Clássico... Clássico é clássico e jogo em casa é jogo em casa. É clássico, é clássico e vice-versa. É só que morrer... Os outros, o Atlético tem condição. Em casa, de fazer o resultado. Triturar, né, no som? Falando do Brasil aí, com essa vitória de semana que passou, ficou assim. É, o Brasil ganhou, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Aí passou a semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado e domingo é feirão. Tá vendo? Juntou tudo, fez um feirão. Mega feirão. MRV, na Cran de BH. Olha só, mensalidade, desse tamanzinho, a menor do mercado. Preços subsidiados. Cartório para registrar tudo, grátis, meu filho. E zero de sinal. Quer mais? Se o CJ tá lá, é porque a coisa é melhor ainda. Né, CJ? Boa! Gostei, gostei da apresentação. Você vai longe, você tem futuro. Assim como quem tem futuro, quem vier aqui no estacionamento do Minas Shopping. Maravilhoso esse feirão. Olha só, tô com a Carol também. Maravilhosa. Gente finíssima da MRV. Só condição bacana pra quem tá vendo a gente, né, Carol? Boa tarde. Boa tarde, CJ. Boa tarde, pessoal. É isso aí. Nesse mega feirão da MRV, pra quem vier nesse final de semana, nós vamos ter condições pra você fechar negócio na hora. E TBI registro grátis, mensais a partir de 399 e zero de sinal. Aí o feirão hoje, até que horas? Hoje até as 10 e amanhã até as 8 horas da noite. Hoje e amanhã. Se você não pode no sabadão, vem no domingão. Já que nós estamos falando de craque, filma aqui o nome aqui, ó. Vou engajar ação. Olha o nome aqui do craque. Neymar! Neymar é o nome dela. Neymar, convida as pessoas que estão em casa a vir no feirão, craque. Ai, gente, venha. Venha. Venha aqui comprar apartamento na minha mão, que vai ser show de bola. Ah, é bom que você faz a propaganda sua. É na minha mão, né? Na minha mão. Zero entrada, gente. TBI registro grátis. Minha casa, minha vida no castelo, que é melhor. Vem, vem. Se você é princesa, vai morar no castelo. Tô com o Neymar. Eu já tô com o corpo do Ronaldo Fenômeno mesmo. A gente bate um bolão com a MRV, meu filho. Daqui a pouco eu volto aqui, viu? Tá bom. Você já teve a fala. Achou até Neymar lá pra fazer negócio. Olha só. Vamos lá aí. Fazendo um bom negócio na MRV, a Seleção Brasileira fez um bom negócio aí com o Tite no comando, virou outra. Fez até porque, assim, precisava mudar o clima, né? O nosso, o Dunga. Nosso? Não, deles lá. O Dunga tava numa situação muito complicada, muito atriz. Aí, aí, já tão voltando lá pra Manaus, já tão lá. Hoje à tarde tem treino. Tem? Pois é. Então, o que que precisa acontecer agora? Tá precisando. É ter tranquilidade. E outra coisa, gente. Outro dia eu ouvi o pessoal falar. O Brasil está fora até da repescagem. Tá não, gente. Tá disputando ainda. Calma. Vão criar fantasma assim lá longe. Porque a Argentina também tá precisando vencer. Todo mundo precisando vencer. Agora, que o time do Brasil passou uma certa confiança depois desse jogo. Agora, interessante. Eu acompanhei o jogo e tive a impressão de que o Equador foi que sentiu a altitude. Ninguém falou da altitude. Fica criando. Ah, tem que ir quatro dias antes. Tem que tomar o trimate. Trimate tem gente que exagera lá. Aí, o trimate. É, o Zete uma vez foi pra lá, tomou trimate. O time ficou feio pro lado dele. Na hora do exame lá, deu um assunto. Resquícios. É, resquícios. Aquela folhinha. Era, mas era só a folha, né? Então, acontece que o Brasil foi, fez uma partida boa. E outra coisa, né? Com o time que levou pras eliminatórias um pouco daquele clima da medalha de ouro. Não dá pra desassociar. Foi importante a medalha de ouro. Foi importante. O Neymar tem hora que é muito chato, fica criando muito caso com a arbitragem. Mas assumiu a responsabilidade. Mais que assumir responsabilidade de usar a tarja de capitão, é assumir a responsabilidade na hora de cobrar o pênalti. Esse sim. Esse é o Neymar que a gente quer ver. Porque, pô, é bom pendurar um pano no braço e ficar lá fazendo discurso. Não tem, gente. Isso qualquer gente, ainda mais em época de campanha eleitoral. Isso não precisa. Marlon, Pericles, Mumu, mais querido das Minas Gerais. Manda um abraço pra nós aqui em Lafayette. Um Mu. Manda um Mu aí. Um Mu pra Lafayette. Vai ser assim agora. Tamara Barreto. Bombando com o clipe É Tudo Vaca. Ô, Tamara, me ajuda aí. Não dá corda pro Miltinho, não. Mas tudo bem. É tudo Vaca. Vaca, 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 Vaca. É tudo Vaca. É tudo Vaca. É, tudo Vaca. É, Miltinho. Deixa eu pegar uma conversão. Walter Bernardo. Fala pro som que... Já falei, já falei, já respondeu. Já explicou. Fala, Vaca. Fala aí. Vaca não fala. Vaca não fala. Bruno Rodrigo na zaga é garantia de gol toda vez. Lucas também é péssimo. Será que o mano não tá vendo isso? Vé Verton. Vé Verton Giuseppe sempre participa com a gente aqui. Tá vendo, sim. Tá vendo. E a questão de trabalhar com o que ele tem em termos de material. Não dá muita opção de ficar, né? Vai colocar quem? Cadê o Mike? Hein? É difícil, né? Complicado. O Mike teve muitas oportunidades. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte agora. Voltando. É Vaca, é Vaca, é Vaca. Agora então é intervalo. Valo, Valo, Valo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com bola na área então, hein? Olha aí. Deixa aí. Põe o pico a rodar. Isso. Fala, Vaca, Vaca, Vaca. Fala, Vaca, Vaca. Fala, Vaca, Vaca, Vaca. Zé, estamos de volta aí. Olha aí, sonho. Júlio César. Olha aí. Olha aí eu de novo, Vaca. É meu. Vita-fim. Salvador. O Carioca, de perna amarrada, joga melhor que o Paulinho. O que você acha? Não, olha. O Carioca merece uma chance no time titular da seleção, mas o Paulinho jogou muito bem. Então, acho que o Carioca pode até entrar, pode se tornar titular. Mas o Paulinho me surpreendeu positivamente nesse jogo contra o Equal. E o Anderson, o Anderson está falando o seguinte, Anderson Stofela, Vaca, Vaca, Vaca. Cacá, cacá. Tem um vaquinha cacá, cacá. Mua para você. O Cruzeiro jogou muito dinheiro. Fora. No começo do ano. É que estou concordando o que você falou, né? Poderia ter feito um elenco melhor, um terminador melhor e tudo mais. E agora, São Salvador, chegou a hora. Agora é CJ, 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 CJ. A melhor seleção de APs que a grande BH já viu, hein? São condomínios fechados com apartamentos de dois quartos, lazer completo, só em localização top. Olha só, em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Santa Luzia, Lagoa Santa e Sete Lagoas. CJ, a galera está ligando. Oi. Querendo saber, então, tudo mais aí. Então, fala para a gente. Fala, CJ. Falo, 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 Vakir. Eu falo, você muge. A gente vai nessa duplinha batendo bola. O Ivan chegou, apareceu, falou. Eu quero falar nesse bola na área porque eu sei que tem audiência e sei que vai bombar. Se eu convidar todo mundo para esse feirão bacana demais que está acontecendo aqui no estacionamento do Minas Shopping. Primeiro, boa tarde. E fala para a galera quais são as condições imperdíveis que a MRV separou para a galera que está lá. É isso aí, galera, promoções imperdíveis somente na MRV e TBI Registro, Sinal Zero, toda BH, região metropolitana. Somente esse final de semana, hoje e amanhã, de 9 às 10 da noite. Eita, deu tapa no visual, bonito cabelo, hein? Eu vou te falar, agora melhorou. Melhorou porque a Carol está aqui, está no risonha, está com a bota nova, linda a bota dela, linda. A Carol, fala para a gente aí quais são as condições e principalmente até que horas que vai o feirão. Sejota, são as melhores oportunidades de apartamento de dois quartos na Grande BH. Todos com área de lazer completa. O feirão hoje vai até às 10 e amanhã até às 8 da noite. Espero vocês. Tem algum telefone se a galera quiser ligar e falar assim, às vezes não dá para eu ir, mas eu quero perguntar, tirar alguma dúvida? Claro que tem. Se quiser, liga agora no 4004-9000. 4004-9000. Sejota. E o Carol, Ivan, você. Fala, meu garoto. Espera aí, eu vi uma informação aqui que o registro é de grátis no cartório, tem um monte de coisa grátis, é verdade isso mesmo? Vou te falar uma coisa, o Vaquinha está lá assim. Ô, Sejota, eu vi, é porque, filma lá, olha lá, está lá, zero de sinal e TBI registro grátis. É isso mesmo, Carol? Tudo de graça assim, TBI registro? Tudo de graça para quem fechar negócio nesse final de semana com a gente. Eita! Eu, você e a MRV. Viu que eu sou bom de rima também? Eu tenho que ir lá para a Itabira ganhar um prêmio de Carlos Drummond de Andrade lá de poesia. Você já ganhou isso aí, não já? Já ganhou, já ganhou. Como é que você sabe disso, hein? Já ganhou. Agora eu vou comprar um MRV que fala que eu sou mão de vaca, já aproveito e falo, vaca, 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 estou indo aí. Fala com a Carol aí. Boa, condição. Quero ser atendido pela Carol. Posso falar, Carol. Não, ele falou que ia ser atendido por você. Pode vir agora, eu fecho o negócio e chegar aqui agora para conversar comigo. Ela é tipo o doutor do Lira, ela conversa com animais, entendeu? Está vendo? Ela conversa com vaca. Valeu, senhor. Tem Carol na produção aqui em cima, Carol lá, o negócio está bom lá de Carol. E treino do Galo hoje cedo, você vai dizer, Anderson, vamos ver aí quais são as informações, vou passando para você. Vamos rodar as imagens, olha aí. Hoje o técnico Marcelo Oliveira cuidou de acertar os fundamentos lá, treinaram à vontade lá. Muitas finalizações, cruzamentos, usando os laterais da base. Leandro Donizete, Carlos César e Ronaldo foram poupados. E o Victor treinou, mas ainda não foi liberado não, tá ok? O treino só foi realizado na parte da manhã. Amanhã vai ter treinamento pela manhã, mais uma vez, só que fechado para a imprensa. Na segunda, mais treino, só que à tarde, repetindo a dose também na terça. Na quarta, feriado, 7 de setembro, bola rola, vitória e galo no Indepa. Tudo bem, São Salvador? E aí? Está com força atual também, né? Eu acho que o Atlético está... Tem os jogadores que estão... Tem o Prato, que está na seleção argentina. Tem o Dato, que não volta? O Dato parece que... Já vai estar à disposição. Está chegando. Alegrai-vos, voltou. Ô, São Salvador, vamos fazer o seguinte, a gente está terminando. Será que ele volta no dia 25 de 10? Olha aqui. Mas o Atlético tem um tempo bom para dar uma ajeitada no time, aí acaba aquela desculpa de não ter o tempo e tal. Dez dias. Só para fechar o programa de hoje, eu fiz questão de separar. Roda aí esse gol aí, vamos ver aí. Olha que gol. Lá nos Estados Unidos, presta atenção no que vai passar aí. Olha lá, olha lá. Olha o atacante, olha lá. Olha, olha lá. Olha, olha. É uma trombada no goleiro, rapaz. Olha, correu, vai dividir. Olha, pluf. Virou. Alasso. Olha, Alasso. Que isso. Qual é essa imagem? Que coisa, hein? Sensacional. A gente vai terminar o programa de hoje e fechar aí, tá ok? Gente, sábado que vem mais bala na área e você, ó, batendo um bolão desse jeito aí com a gente aí, viu? Vai passando o gol. Um abraço. Até sábado que vem. Até sábado que vem.